Foi encontrado na manhã dessa quarta-feira o corpo de um idoso de 70 anos na região central de Alpercata. Um caso de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, é investigado pela polícia. Peraí, é outro caso? Porque nós falamos um latrocínio essa semana, falamos? De um idoso de 74 anos? Trata-se do segundo caso na região leste mineira envolvendo idosos em menos de uma semana. Me lembro que eu falei disso aqui, oi? A Alessandra Garcia e Flávio Motto conversaram com o tenente Oséias Cleiton e trazem detalhes pra gente desse segundo latrocínio infelizmente cometido contra idosos, né Alessandra? Nico, nós estamos aqui na Avenida Amazonas, no centro da cidade de Alpercata, onde a polícia encontrou nesta manhã o corpo de um senhor de 70 anos, o senhor Amósula Usada da Cunha. Ele foi encontrado num quarto, mas na área dos fundos, com sinais de violência que a polícia, neste momento, faz o trabalho de investigação pra saber realmente onde foram os golpes deferidos, qual foi a forma que ele faleceu, mas há indícios de que seja apauladas. Mas quem vai contar um pouco pra gente a respeito dessa ocorrência é o tenente da polícia militar que está fazendo aqui essa ocorrência, o tenente Oséias Cleiton. Bom dia. Tenente, o que a gente já pode falar momentaneamente a respeito desse caso? Inicialmente, o que teria acontecido aqui? Militares aqui da cidade de Alpercata, na parte da manhã, foi solicitado por vizinhos, porque sentiram a ausência, a falta do senhor Amós, uma pessoa conhecida aqui na vizinhança, e desde ontem eles estão à procura do senhor Amós e não conseguem falar com ele. Parece que o último contato que fizeram era meio-dia de ontem. Estão estranhando essa situação, que era uma pessoa que sempre estava à vista, tentaram novamente durante todo o dia, à noite, e hoje de manhã, como não conseguiu falar com ele, uma das vizinhas chegou até a residência, teve a iniciativa de abrir a janela, quando deparou com o corpo da vítima caído no chão. Inicialmente, seria realmente apaulada? Qual o motivo dessa morte? O que causou, na verdade, essa morte? A perícia está fazendo o trabalho neste momento, mas, em princípio, dá pra perceber que foi apaulada. É um latrocínio, possivelmente o pessoal tinha alguma informação de algum dinheiro, algum objeto no interior da residência, e a gente não sabe qual o motivo que acabou resultando nesse grave crime. Já tem algum suspeito em vista? Alguém de legião já deu alguma informação que levasse ao paradero de algum possível autor? Nós estamos em inteligência, estamos verificando câmeras próximas ao local, estamos verificando também informações sobre essa autoria, mas, até o momento, nós não conseguimos identificar esses autores. Obrigada, tenente, pela entrevista. Nico, então a gente permanece aqui para trazer, ao longo da nossa programação, detalhes de como aconteceu. A gente aguarda a perícia terminar o trabalho investigativo ali dentro, para contar mais como que realmente aconteceu essa situação tão trágica aqui no centro de Alpercata. Eu volto com você aí no estúdio. É trágica mesmo, é trágica. Nós estamos falando da segunda em uma semana, né? Quer dizer, o idoso, gente. E Alpercata é uma cidade aqui, sem nenhum trocadilho, né? Alpercata é uma cidade pacata, né? Está aqui pertinho, aqui, apesar de ser cortado pela 116, é onde a gente sempre frequentou, através do Festival do Quiabo, né? É uma festa tão tradicional. Tem um amigo em Alpercatas, pessoas queridas, um lugar onde todo mundo conhece a todo mundo. Aí a pessoa fala assim, é, quando eu me aposentar, eu vou ficar aqui mesmo em Alpercata, no meu cantinho aqui, eu vou tocando a minha vida de forma serena, se eu precisar de alguma coisa, eu posso ir a Governador Valadares, eu posso ir a Caratinga, posso ir a Belo Horizonte, aqui eu conheço meus cumpadres, minhas comandes, conheço todo mundo. Aí o que que acontece? A pessoa é vítima de uma violência dessa. Isso nós estamos falando de Alpercata. Mas teve o caso aqui também no Vitória. O nosso daqui do Vitória, a gente noticiou na segunda, não foi? Foi no fim de semana que aconteceu, quer dizer, nós estamos contando a semana aí como sete dias, né? Está dentro da mesma semana. Está dentro da mesma semana praticamente. Quer dizer, o que? A pessoa vai para tomar um objeto. E aí não bastasse querer o objeto, toma o maior patrimônio que a pessoa tem, que é a própria vida. É a própria vida. Latrocínio. Esse crime é pesadíssimo. A pena dele, a canetada, é pesada. E tem que ser realmente, né? E tem que ser realmente, né? O que teria acontecido? Aí a polícia vai lá no vizinho, nos vizinhos, né? Nos comércios. Pega, é, filmar esse circuito de vigilância para poder identificar quem são, quem é ou quem são. E para tentar ouvir dessas pessoas por que mataram o idoso. A resposta, às vezes, é pronta. A gente queria pegar isso e aquilo outro. Roubamos e matamos. Matamos e roubamos. Matamos para roubar. E aí a família? Como diz o Jarão aqui, né? Já que vai fazer essa maldade, por que que não deixa, pelo menos, a pessoa viva, né? E leva só o que quer levar. Já que a gente não tem direito a ter nada mais, compra o celular, você tem que amarrar ele na sua mão. Compra a bicicleta, tem que dar não sei quantas voltas na corrente para prender. Carro tem que ter seguro. Vai chegar um tempo e não tem que estacionar o carro, arrancar as rodas. Mesmo assim, o ladrão vai trazer a roda, vai colocar e vai levar seu carro do mesmo jeito. O patrimônio, a gente já não é dono dele mesmo. Agora, pelo menos, a vida, né? Pelo menos, a vida. É que sai de casa. Amanhece o dia e fala bom dia e fala assim, hoje eu vou fazer maldade. Não tem uma gíria que fala assim, hoje é dia de maldade? Esse tipo de gente fala isso. É, vamos ver como é que vai fluir a investigação aí e a canetada pesada, que é uma covardia, viu? Covardia. Nós estamos falando do segundo caso. Primeiro foi no Vitória, fim de semana. E esse caso agora é em Alpercata. É. E vai repetindo, né? É incrível isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.